Que história é essa de tu falar pra cumar de mêle que eu uso chapa, Zé Pitoba? Não, mãe. Eu falei pra cumar de mêle que o papai me falou que a senhora usa chapa. Eu? Quando é que eu falo isso da tua mãe, Zé Pitoba? Que ela vive usando chapa? Tu tá ficando doida? Ele me falou onde, mãe? Bate mêle. Por que? Que tu falou pra cumar de mêle, Zé? Que eu uso chapa? Tu não tá rindo com a tua vergonha? Quem vai usar chapa é tu. Da próxima vez que tu abrir tua boca. Valeu-me-deus. Opa, gente. O que aconteceu? Eu perdi alguma coisa? Até agora não. Parte e prepara. Que quanto mais tu vive na rua, mais tu vai perder teu dente. Eita parte e remarcilla. R out Pra você ir na rua, mais tu vai perder teu dente.